Boas malda do aço, vamos já para mais um top 5, lembrando, o top 5 e o road talk são temas que vocês escolhem o que é que eu abordo no vídeo seguinte. O comentário com mais likes e mais respostas a esse comentário é o tema que eu abordo no próximo vídeo. Então, e o último top 5, o comentário que venceu foi o do Nick Pacunassa, como diz o PJSR, se é que me entendes, o Pacunassa, e ele pergunta para mim qual era o meu top 5 de carros a gasolina até 10 mil euros. Como ele não especificou se era de 5 a 10, de 6 a 10, de 4 a 10, de 3 a 10 ou de 0 a 10, eu fiz ali mesmo no limite, de 8 a 10 mil euros. Então, vamos lá. Lembrando que este é o meu top 5, para vocês, se calhar, gostam de BMWs, escolhiam só BMWs, gostam de ônibus, escolhiam só ondas, este é o meu top 5, ok? Para vocês perguntam-me a mim, eu respondo o que eu acho. Para mim, em primeiro lugar, seria o Audi S3. Vocês já sabem, não é segredo nenhum, que eu gosto bastante do carro, é muito bonito, interiores ré caros, espetaculares, tração às 4, o carro arranca muito bem, curva muito bem, com pouca coisa, faz muita potência, e, para mim, sem dúvida, era uma das primeiras opções. Em segundo lugar, Subaru Empresa. Apanha-se a menos de 10 mil euros e, igualmente como o S3, arranca bem, curva bem, com pouca coisa, também faz muita potência e eu, sem dúvida, também escolhia o Subaru Empresa. Em terceiro lugar, porque eu gosto, e as mina a pira, escolhi o Audi TT, partilha da mesma base do S3, o motor 1.8 Toro, pá, e é um carro que eu gosto bastante, é um carro que anda muito bem, o mesmo motor também, a mesma mecânica, ou vá, a mesma base, com pouca coisa também, anda que nem cornes, aquilo anda do outro mundo mesmo, esses motores são muito fiáveis, fazem muita potência, umas bielazinhas e uns postões e aquilo arranca mesmo bem, anda mesmo muito bem. Em quarto lugar, o Fiat, o Fiat Coupé e 20 válvulas turbo. Apanha-se a menos de 10 mil euros também, com sorte apanhava-se muito de caixa de 6, mas é muito difícil, e aquilo faz muita velocidade, anda muito bem, e eu também, é um carro, eu não gosto muito de Fiat em geral, mas o Fiat Coupé e o 20 válvulas, é, a mim gosto, a mim gosto, já tem até gosto, a mim me encano, tá? Não, gosto bastante. E em último lugar, para mim, escolhi também o Volvo T5, eu gosto de carros grandes, e o Volvo T5 é grande, a mecânica é boa, faz potência, é tudo o que o homem gosta. Se calhar vocês não o escolhiam, mas a mecânica T5 faz muita potência, e eu gosto, potência. Já sabem, na descrição, vai estar as minhas redes sociais, Patreon, Paypal, Facebook, Instagram, o e-mail para adquirirem as t-shirts, as sweats e os autocontos do canal, tenho um amigo meu a tratar disso, dá-me uma ajuda, que eu não consigo chegar a todo lado. Nos comentários, deixem o tópico de Top 5 que vocês querem que eu aborde no próximo tema, e a resposta com mais likes e mais comentários a esse tema, vai ser o próximo Top 5 que eu vou abordar. Lembrando, é Top 5, é 5 coisas para mim, está bem? O Rotoque é uma coisa, mas é outro tema. Malta, fiquem bem, subscrevam, um gandalaço e um gandagás!